Bom dia, olá, é como é ser errado, é quanto faz. Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no Conerratório da Vida, sou eu, Kai, e eu comecei errado. De todo modo, é bem, tamo aí, e esse aqui é um AF, uma forma filosófico de Star Wars, Reclone Wars, sexta temporada, penúltima, episódio 2. E essa frase do episódio 2 é um pouco, eu não sei nem se ela é uma frase ou ela é uma fala, parece como uma fala, sabe? Alguém falou uma angosta e colocaram como se fosse uma frase. É um pouco estranha, né? Vamos ver o que dá pra tirar dela, mas inicialmente eu achei ela um pouco, acabei de ver, na verdade, eu achei ela um pouco difícil de trabalhar, vamos descobrir se ela dá algum tipo de diálogo ou debate, tá? A frase é essa aqui, ó, gravando a tela pra vocês, vocês podem ver. O sábio benefício de uma segunda opinião. O sábio benefício de uma segunda opinião. É estranho, né? O sábio benefício de uma segunda opinião. Dá pra debater de maneira aforismática, aforismática, filosófica, analisar isso aqui, porque ela é de fato uma reflexão, tá? Mas de primeira, assim, eu olhei, cara, como assim? Eu meio que assim, deu um passo pra trás e falei, nossa, mas é estranho esse tipo de frase. A formulação dela é muito seca, tá? A formulação meio estranha. Talvez bobeira a minha, né? A tradução do Legendre foi, o sábio benefício de uma segunda opinião. É afirmativo, é direto, é funcional e ele é uma mensagem, tá? É uma mensagem, não é nem conselho, é uma afirmação mensagem mesmo. E a gente vê se é verdade ou não, né? Verdade no sentido de, vamos debater essa frase. Bom, temos então aquilo que a gente entende por primeira opinião. O que é a primeira opinião? É opinião, primeiro. Opinião. Não é conhecimento. E aí que tá. Qual é a diferença entre opinião e conhecimento? Será que o conhecimento, o primeiro conhecimento é uma opinião? Também? Ou não? Será que a primeira opinião, ela é algo conhecido? Que pode ser entendido como conhecimento? Ou não? Esse é um ponto que já me casqueta. Daí temos o segundo. O segundo... Segunda elaboração. A terceira, a quarta, mas começando a segunda. A segunda opinião, ela é opinião ou ela é conhecimento? Porque opinião tem um grau de não credibilidade tão grande. É um negócio tão aleatório. Você fala, eu gosto de azul. Ok. É opinativo. E pra que serve isso? Aí o outro fala, eu também gosto de azul. Aí você tem reforço da sua opinião. Reforço positivo da opinião. Aí mil pessoas chegam e falam, nós mil pessoas gostamos de azul. Nesse grau de... Ah, é cor. Entendeu? Parece estúpido. Mas se eu chegar e mudar a frase, eu gosto de democracia. Aí duas falam, nós gostamos de democracia. Aí mil pessoas falam, nós gostamos de democracia. Você vê que é uma opinião e ao mesmo tempo uma moral. Não é apenas azul, gosto estético, individual, estranho, sobre cores. É um impacto na realidade. É democracia. Estranho, né? Porque opinião é uma coisa que depende do... Sobre o que o objeto? Sobre o que ela se direciona? Qual objeto ela se direciona, né? Se é uma coisa fútil ou se é uma coisa não fútil? Mas será mesmo que é fútil gostar de azul? Porque se todo mundo gosta de azul, a cor azul é muito valorizada e é frequente na realidade. Se ela é frequente na realidade, ela muda a vida das pessoas. Muda, interfere. Porque o azul, ele é parte consistente, consciente do seu dia a dia. Ele é necessário no seu dia a dia. Se você tem objetos azuis, o objeto ganha valor. Aí você pega... Não, então, se eu for trocar esse objeto aqui, um é amarelo e o outro é azul, eu tenho uma caneta... Caneta peça. Caneta já tem a cor junto, né? Eu tenho um vaso que é amarelo e um vaso azul. Mas eu tenho preferência pro vaso azul por cada cor. Mas o vaso amarelo, ele é feito por um artesão famoso. Landário. Ele é único, né? Ele é uma obra memorável. Mas ele é amarelo. É vaso, né? Vaso já é estranho de falar. Mas pega uma coisa que não tem como não ser... É... O livro. Eu tenho dois livros iguais. Um tem capa azul, o mesmo livro, o mesmo conteúdo. E um tem capa azul, uma capa azul, uma capa amarela. Mas eu gosto de azul. Mas é o mesmo livro? Eu vou vender os dois pelo mesmo preço? Ou por causa de a capa ser azul, ela ganha extra? Eu sei que é estúpido pensar isso, mas é interessante pensar isso. Porque... Reforço de opinião. Não é segunda opinião, terceira opinião e tal. Isso é outra história que eu vou debater daqui a pouco. Mas é reforço de opinião. Interfere. Porque você pode ter uma opinião estúpida e preconceituosa e racista. Repetida por mil pessoas. E isso é real. Não é cor de objetos. É cor de pele. Ou é característica do olho. Ou é característica de comportamento. Ou característica de posse, roupa, não sei o quê. Você cria uma tendência arbitrária, aleatória, de preferência. No mínimo, do mínimo, é... Irracional. Irracional. E essa irracionalidade garante a direção e os valores da tua vida. Você se baseia numa coisa que não faz sentido nenhum. E você quer. E gosta. E o gostar não é gostar consciente. É gostar alienado. Você não sabe o que é gostar do objeto. Tem um vínculo nebuloso com o seu afeto por aquela característica. Isso é mais comum do que parece. Isso é tão comum, tão, tão comum, que a gente tem afeto por números. Eu acho que é divertido somar números. Aí você mexe com números. Eu acho divertido lidar com números. E você continua mexendo com números. Aí do nada você tem engenharia, física, matemática. Porque você gosta de lidar com números. Aí você pensa, nossa, mas números são conhecimento. Número é... É mesmo? Será que não é só gosto racionalizado, mas completamente insano, de lidar com a abstração mental, chamado número? Porque número é vazio. Você gosta de brincar com números. que podem corresponder a quantidades materiais específicas entendidas como entidades que carregam o que você gosta. Ah, eu tenho um trilhão de reais. Um trilhão de reais? Se esses reais forem invisíveis e imaginários, são apenas número, eu ainda vou gostar dos números? Ou se eles forem materializados em coisas mundanas? E os reais foram cédulas ou moedas? Eles vão ter mais valores, porque eu vou sentir correspondência com a realidade. É uma característica muito interessante que acontece hoje em dia na sociedade. Os números agora são virtuais, né? Eles não são mais físicos. Não é eu tenho dinheiro, papel, ou dinheiro em lastro de objeto. Eu não tenho mais um quadro, uma obra de arte. Eu tenho pixels. Eu tenho mais pixels. Eu tenho valores que... Eles usam a sua essência como a sua natureza de valoração. O que é a sua essência? Informação. É informação pela informação, não é informação pela sua materialidade. E o dinheiro é informação pela informação. Não é dinheiro, é nota de cem reais, palpável, papel. Não é dinheiro, é objeto que vale cem reais. Mas pega um objeto aí que vale cem reais na sua casa, um livro, um, sei lá, um foca-fitas. Vocês não sabem, vale mais isso. Um webcam. Um webcam vale mais ou menos isso. Essa webcam em valor monetário corresponde a cem reais. Mala é mala. Eu acho que a minha deve custar mais ou menos isso. Beleza. Material. E se eu tiver um webcam virtual? Sem fisicalidade, que é apenas informação. Número por número, por assim dizer. Nome e valor numérico. É estranho pensar essas coisas. Eu digo que é estranho pra mim mesmo. Se você achar estranho, também é bom pra você. Mas eu tô achando estranho pra mim pensar sobre essas coisas. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque eu comecei do fim da França. A segunda opinião, ela não é melhor que a primeira opinião. A terceira não é melhor que a primeira, nem a segunda. A milésima não é melhor que a primeira, a segunda, a terceira ou não, nem as outras. Mas todas elas somadas formam um tecido chamado realidade. Um tecido chamado realidade é uma opinião humana. Uma opinião interpretativa humana. Se você fala que as coisas são sólidas e todo mundo tem a mesma opinião, ela fica sólida. Se você fala que as coisas são líquidas e todo mundo tem a mesma opinião, ela fica líquida. Se você fala que as coisas têm um valor específico e todo mundo tem a mesma opinião, esse valor se manifesta. Se você fala que existe amor e todo mundo acredita no amor, o amor existe. É real. É bizarro. É cultura. É linguagem. É a cognição se manifestando através da replicabilidade em consonância, onde cada indivíduo consona com o outro, sincroniza em linguagem, sincroniza em valor, sincroniza em intenção e isso gera o que você entende por linguagem. Linguagem e linguagem diretiva valorada, chamada conhecimento. Conhecimento é opinião. Se eu falar que conhecimento é opinião, eu vou ser excomungado. porque conhecimento não pode ser opinião. Ele tem que ser para além da sua perspectiva antropocêntrica humana. Ele tem que permanecer para além da interação humana. Mas será que alguma coisa permanece para além da manutenção constante da consciência humana ou não? E essa frase Star Wars leva a esse tipo de reflexão. O benefício, o sábio benefício de uma segunda opinião é um benefício. Por que sábio? Eu não entendi por que o sábio, mas é um benefício da segunda opinião. O que é o benefício da segunda opinião? É contraste. Se você tem uma opinião diferente, você pode regular na referência a sua ação segundo a visão do outro. Tipo assim, eu quero pegar um ônibus para chegar em um lugar, uma cidade lá e tal. Cidade G. Aleatório. Cidade G. X. X é melhor. Cidade X. Eu quero ir para a cidade X. É. Eu tenho a minha opinião de como eu chegar lá. Eu vou consultar uma segunda opinião. Essa segunda opinião ela pode ter duas características. Três, na verdade. Ela pode não afetar em nada. Neutralizar, ser indiferente. Ela pode afetar positivamente ou negativamente. Positivamente, se ela reforçar ou me ensinar positivamente de acordo com a sincronia com a minha opinião inicial. Ela é positiva porque ela sincroniza. Ela é neutra se ela não serve para absolutamente nada. E ela é negativa se ela deteriora a minha opinião originária. Minha opinião primária. Minha visão de mundo. Se ela é negativa, não porque ela andar me destruindo, me agredindo. Ela é negativa porque ela está me ensinando uma outra possibilidade. Se esse cara que me informou com uma segunda opinião fala que é mais barato pegar esse tipo de condução mas eu vou demorar dez... Dez horas não. Vou demorar meia hora a mais para chegar em um lugar. Será que vale a pena eu pagar menos e demorar meia hora a mais? Será que vale a pena eu chegar mais rápido e pagar um pouquinho a mais de dinheiro? Mais velocidade mais custo ou mais lentidão e menos custo? É uma outra opinião é uma outra possibilidade de jornada onde eu chego do ponto A ao ponto X. Ponto X. Eu quero na cidade X lá. Cidade X que eu estou me banando com isso aí. É sábia a segunda opinião? É sábia. Por quê? Porque ela está contrastando e me dando um horizonte expandido. Eu tenho duas opções agora. Ou eu gasto menos ou eu gasto mais. Ou eu vou mais rápido ou eu vou mais devagar. Esse exemplo é bem pontual. Ou é indiferente. A opinião do cara não serve para nada. Acontece também de você ter uma opinião que whatever assim não engrandece nem piora. E ela é benefício? Ela é benefício. Por quê? Porque ela dá uma amplitude maior de conhecimento. Ela amplia o conhecimento seja o conhecimento expandindo o universo dando novas possibilidades seja o conhecimento reforçando aquilo que é já sabido por mim o cara me fala que esse é o ônibus que eu tenho que pegar que esse é o preço do ônibus que essa é a distância que esse é o tempo de percurso que eu vou chegar nesse lugar na cidade tal. Então eu tenho uma sabedoria que é um conhecimento uma experiência individual de outra pessoa que me beneficia e agrega na minha confiança de que aquilo vai dar certo. e viajar com aquele ônibus com aquele preço pra aquela cidade vai dar certo. É um exemplo mais palpável e material pra dizer que o sábio benefício e é um benefício de uma segunda opinião na afirmação de afirmar junto a mim entrar em sincronia na desincronia quando ela consegue contrastar e me dar outras variações que podem ou não me ajudar a ter uma decisão mais coerente de acordo com as circunstâncias é claro porque ela apenas vai expandir um pouco mais o horizonte e dar o benefício da própria neutralidade quando não agrega em absolutamente nada mas só por você ter uma opinião vazia que não prejudica e também não afirma já tem a sua própria positividade porque se ela não prejudica é positivo se ela não afirma também é positivo porque quer dizer que a sua opinião originária se mantém como autoridade ela não foi enfraquecida nem reforçada ela continua com a mesma com o mesmo valor inicial digamos assim que o seu valor inicial é 1 e o valor da opinião do outro é 1 se a opinião dele é positiva o seu valor inicial de 1 vai para 2 se a opinião dele é negativa o seu valor inicial de 1 vai para 0 e dá 1 menos 1 se a opinião do cara é 0 o seu valor inicial que era 1 continua sendo 1 então ou o seu valor vai para 2 ou ele continua sendo 1 ou ele é neutralizado e vira 0 então mesmo uma opinião que não agregue em nada ajuda você a não perder e nem ganhar nada e te mantendo uma estabilidade e essa estabilidade é um benefício e o sábio benefício de uma segunda opinião estou defendendo a frase agora na frase mesmo estou viajando sobre contraste de cor e outras coisas está viajando aqui é interessante é interessante porque te dá uma visão de relação e será mesmo que a relação ela garante maior confiança maior por assim dizer um grau maior de realidade se a opinião de mil pessoas é a mesma vai no mesmo fluxo isso vira um rio isso vira uma onda isso vira uma força isso carrega você para uma realidade determinada eu diria que em parte parece que sim mas tem contrastes porque alguns vão para cá outros vão para lá aí você como se tivesse uma teia não é um rio é uma teia uma teia infinita de vontades isso expande o cenário porque ou pessoas querem para o norte pessoas querem para o sul pessoas querem para o leste pessoas querem para o oeste e você ganha um mapa de orientação e esse mapa de orientação contrastando diversas tendências somando pontos subtraindo pontos neutralizando pontos dá um resultado e o resultado é o senso comum e o senso comum é o tecido da realidade baseado nas opiniões diversas de infinitas pessoas no decorrer de vários anos e espaço e aí você tem na margem de confiança que é a margem de sincronia de aceitação uma margem de concordância mesmo concordância convergência a margem de convergência é a realidade em grupos onde a margem de convergência é por exemplo acreditar em Deus ser católico a realidade é ser católico em grupos onde a margem de convergência é ser ateu a realidade é ser ateu em grupos onde existem os dois vai ter conflito e aí você você não sabe qual dos dois lados você pertence você pode pertencer aos dois ao mesmo tempo você pode ser ateu e crente ao mesmo tempo o que é estranho mas dá porque você teve não uma segunda opinião você teve infinitas opiniões qual é a opinião que é o conhecimento verdadeiro o ateísmo ou a crença será que um deles é além de uma opinião um conhecimento e eu não sei se eu consigo afirmar isso eu posso ficar em cima do muro como um bom cético e falar talvez não dê pra saber 100% se o fluxo dos ateus no caso dos crentes dos cristões ou o fluxo dos ateus é o mais adequado de tudo modo tem um benefício e o benefício é comunidade e sociedade relações humanas essa foi a frase do segundo episódio de Star Wars The Clone Wars frase como vocês podem perceber muito instigante mas que exige uma certa intenção e liberdade pra você abranger e adentrar sobre ela tem que se esforçar um pouquinho porque de primeira leitura você vai usá-la de maneira mais superficial mas quando você começa a brincar com a frase dá um raciocínio divertido tipo eu pelo menos acho que teve uns raciocínios divertidos não sei se isso aqui é útil mas pelo menos eu achei que aprendi alguma coisa lendo ela falando comigo mesmo em voz alta mas é isso grato pela presença pessoas obrigado aí mesmo e até a próxima com outra folisma de anime ou de Star Wars de base pra debater algum assunto tá? valeu aí pela presença pela quem ouviu até aqui e falows aí e é isso aí falows